Olá, tudo bem? Eu, orgulhosamente, em colaboração com a editora Juspodium, trago a você um curso pioneiro e talvez único no mercado brasileiro, qual seja, os impactos da Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019, sobre os contratos. Esse tema é importantíssimo porque a Lei da Liberdade Econômica, ela mexeu, não apenas com o direito civil, mas com várias disciplinas do nosso ordenamento jurídico. E o meu objetivo com vocês será mostrar exatamente quais são os impactos concretos e objetivos dessa nova legislação sobre o mundo dos contratos. Antes de começar a fazer uma breve explanação sobre o curso, eu queria dizer que só foi possível elaborar toda essa programação porque em toda a minha vivência como professor, as obras que eu escrevi sobre direito dos contratos, tudo isso foi corroborado por uma sólida formação acadêmica. O pós-doutorado que eu tenho em direito civil, o pós-doutorado que eu tenho em direito societário, isso me permite de uma certa maneira conglobar disciplinas que formam o direito privado, mas muitas vezes não podem ser dominadas por certos civilistas ou por certos profissionais do direito empresarial isoladamente. Então a minha intenção com todos vocês aqui é trabalhar de forma conjunta direito civil, direito empresarial e realmente mostrar aquilo que foi alterado, pode ser alterado, todas as discussões doutrinárias que podem surgir no âmbito contratual. Ou seja, para facilitar a compreensão, eu dividi a análise desse curso completo em alguns tópicos. Isso facilitará demais para vocês a compreensão de tudo aquilo que será objeto de controvérsia. Então traz o primeiro tópico, vamos lá. Primeiro, apresentação da LLE, apresentação da lei da liberdade econômica, principologia, a sua relação com os princípios constitucionais e o direito privado. imagem comigo. Vale dizer, eu quero primeiro abrir um tapete vermelho para a lei da liberdade econômica entrar e mostrar para vocês os profundos abalos sistêmicos por ela causados. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai lá na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 4º, fala, entre os princípios, o valor social da livre iniciativa. Muito bonito. Só que desde a Constituição de 88 para cá, a gente esqueceu da livre iniciativa. Nós só falávamos do valor social. A proteção ao vulnerável, consumidor, a proteção ao hipossuficiente, trabalhador. Tudo isso é muito importante. Mas agora é hora de começar a falar sobre a livre iniciativa. Essa que foi esquecida. Então eu quero correlacionar a LLE com os princípios constitucionais, sobremaneira com o artigo 170, para demonstrá-los que pela primeira vez nós temos no Brasil uma legislação infraconstitucional dedicada à liberdade de empreendedorismo, a livre iniciativa. Esse é um ponto muito importante. Vamos agora ao segundo tópico. A afirmação da autonomia privada e a atualização do conceito de contrato com base na LLE, do negócio jurídico à atividade contratual. Obrigado. O importante será mostrar a todos vocês não apenas a valorização da autonomia privada. Ou seja, há muitos anos os civilistas, eles vêm falando nos princípios sociais do contrato. Boa fé objetiva, função social do contrato, equivalência contratual. Devemos efetivamente enaltecê-los. Só que a autonomia privada, ela de uma certa forma, foi fustigada ao longo desses anos. Então, é hora sim de valorizar a autorregulação dos interesses contratuais e principalmente ter em mente que o conceito de contrato de 2020 não é limitado à ideia de um contrato como um negócio jurídico. O negócio jurídico é apenas o ato fundante. Limitar o contrato a um negócio jurídico é dar uma noção restritiva de contrato como se ele fosse unicamente aquele ato pelo qual as partes celebraram o acordo. Não, o contrato tem uma vida dinâmica, ele é uma atividade contratual que perdura e todas essas suas fases de vida serão analisadas em nosso curso. A ideia da LLE foi justamente valorizar o contrato como atividade. Então, esse é outro ponto muito importante. Vamos ao próximo. O terceiro tópico. As dimensões da boa fé na LLE. A interpretação, integração do contrato, o abuso do direito e o controle do exercício de situações subjetivas. Olha, como se estudou boa fé objetiva no Brasil? E merece, porque a boa fé objetiva, ela traz essa ideia de cooperação e lealdade ao ambiente das relações obrigacionais. Importantíssimo. Ela faz com que os contratantes, eles não apenas se olhem como antagonistas. Não, mudou. Eles agora são dois titulares de direitos fundamentais que têm deveres anexos e integram esses deveres anexos no contrato. E, além disso, esses dois contratantes, eles exigem um do outro que não abusem do exercício de situações subjetivas. tudo isso será analisado. Porém, a LLE, ela impacta bastante. Tanto na fase interpretativa dos contratos, ou seja, na forma pela qual o artigo 113 do Código Civil deve ser analisado, também na função integrativa dos contratos e na função de controle desses contratos, com base no artigo 787. Então, toda essa ideia de boa fé objetiva é revisitada em uma nova comparação com o princípio da autonomia privada. Vamos ao próximo. O quarto tópico. As novas extremas entre a autonomia privada e a função social do contrato. A eficácia interna da função social e eficácia transubjetiva da função social. Uma das ideias que me trazia desconforto, eu confesso, era exatamente a interpretação redundante ou, muitas vezes, excessiva que se dava ao importante princípio da função social do contrato. Eu acho que um dos objetivos alcançados pela LLE foi dar à função social do contrato a sua correta dimensão. Fixar as extremas entre a autonomia privada e a função social do contrato. Então, eu vou analisar o artigo 421, o artigo 421-A, exatamente para sabermos onde, de uma forma cirúrgica, nós podemos aplicar a função social, seja a função social interna, seja a eficácia externa da função social, tanto em nível do terceiro ofensor como do terceiro ofendido. Vamos ao próximo ponto. O quinto e penúltimo tópico, essa eu gosto muito, é uma abordagem dos três sujeitos contratuais. O civil, o empresário, o consumidor. O diálogo entre eles, a luz do Código Civil, do CDC e da LLE, e a eficácia dos direitos fundamentais em cada relação contratual. Imagem comigo. Ou seja, a LLE é uma espécie de terceiro capítulo de uma novela. Não digo que é o último, mas o terceiro capítulo. Por quê? O primeiro capítulo está lá atrás, que só existia um contratante, o civil. O segundo capítulo veio com o CDC, em 1990. Trouxemos um outro personagem, que é o consumidor. E, finalmente, agora, corrigimos um erro de origem do Código Civil de 2002, que unificou as obrigações civis e empresariais, e, de uma certa forma, obscureceu o personagem, que é o empresário. Então, nós resgatamos o empresário, trazemos as distinções entre o contrato empresarial e o civil, e as suas similitudes. E esses diálogos são importantes, não apenas em nível de direito privado, mas para que amanhã possamos falar sobre eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sobre eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, e criarmos critérios objetivos aonde a autonomia privada será mais fraca, mais moderada, e aonde ela será mais forte. Então, tudo isso será objeto de nossa discussão. E, por fim, o sexto e último tópico, o princípio do equilíbrio contratual na lei da liberdade econômica, a gestão convencional de riscos e a aplicação subsidiária do artigo 478. Nesse tópico final, eu primeiro falo dessa ampliação da autonomia privada no momento de crise contratual, que é a possibilidade da gestão convencional de riscos, seja uma gestão positiva, seja uma gestão negativa pela via de um contrato incompleto, e eu coloco para vocês como é que se posiciona agora o artigo 478, tratando da teoria da onerosidade excessiva, dos eventos imprevisíveis e extraordinários, diante da LLE. Ou seja, isso é muito importante, porque ao final do curso, todos vocês, eu espero, e eu não apenas espero, mas eu faço questão, todos vocês têm uma noção muito clara de que é possível sim compreender o direito contratual com uma forma de convivência harmônica entre a autonomia privada, que é o princípio clássico, e os princípios sociais, da função social do contrato, da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual, cada um desses princípios perfazendo áreas de atuação específica, sem inflação, e as melhores práticas que possam separar as especificidades do contrato empresarial, do contrato civil e do contrato de consumo. São esses os meus objetivos nesse curso. Eu espero que vocês gostem, e mando um grande abraço a todos vocês. Até logo.